A gente não soube que tantas torres caíram no interior de São Paulo e do Paraná em junho do ano passado. O que o documentário, o grande serviço que ele presta é tornar transparentes esses processos, os problemas, as dificuldades. Porque a tendência do consumidor é, na falta de energia, se queixar. Como se fosse uma falha do sistema. Quando a gente aqui no documentário começa a perceber que existem outros elementos. O clima tem mudado, a severidade dos episódios, das chuvas, das tempestades, dos ventos, dos raios. Tudo isso tem aumentado. E claro, isso tem consequências em uma rede elétrica como a nossa que é toda a céu aberto. Então, o documentário nesse sentido está perfeito, tem um papel importante a cumprir. E eu espero que ele estimule o setor também a ser mais transparente e ajudar a população a entender, o consumidor a entender o que é que está acontecendo e por que é que eventualmente vai faltar luz aqui e ali. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL